Pó 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 Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, que vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Ela entrou no comboio E não tirou o bilhete E é toda aprontada A fazer um brilharete Eu era o revisor Com o meu pica na mão Ela não tinha bilhete E dinheiro também não Pó Pó Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, e vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Pó 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 Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, que vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Tudo se vai resolver Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Ela pegou no apito Ela pegou no apito Ela pegou no apito Não foi preciso voltar Fez-se a festa na cabine E foi sempre a apitar Pó 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 Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, e vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Pó Pó Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, e vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Pó 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 Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, e vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito Pó Pó Pó, o comboio vai andar Pó Pó Pó, e vai sempre habitar Pó Pó Pó, eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito